Oto fiaba, oto fiaba, oto fiaba As ondas do mar rolou, as ondas do mar rolou As ondas do mar rolou, minha mãe manjá, rolou Sarabá, rainha do mar, sarabá, minha mãe manjá Sarabá, rainha do mar, sarabá, minha mãe manjá A ondas do mar rolou As ondas do mar rolou A ondas do mar rolou, minha mãe manjá, rolou Sarabá, rainha do mar, sarabá, minha mãe manjá A sonda do mar rolou A sonda do mar rolou A sonda do mar rolou Minha mãe e mocha rolou A sonda do mar 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 rolou Minha mãe e mocha rolou A sonda do mar rolou Abertura